Nesse vídeo eu vou te mostrar o que pode e não pode fazer com o seu bonsai no outono, então se não quer perder, já deixa o seu like no começo e se ainda não é inscrito, por favor se inscreva para receber mais dicas legais como essa, bora lá! E o que pode fazer? Galera, do que pode ser feito nessa época, é podar folhas e galhos, mas calma aí tá galera, é uma poda leve é uma poda apenas para manter o formato da copa do seu bonsai, nada muito drástico e folhas né galera, remover folha seca, folhas aí que estão amarelando, então é muito legal nessa época fazer esses procedimentos, tá ok? Você também pode fazer adubação nessa época, mas também, claro que é uma adubação mais balanceada, de preferência um adubo de liberação lenta galera pois nesse período mais frio, a absorção de nutriente é menor, o metabolismo é mais lento, tá? E essa nutrição é muito necessária para a preparação da nossa árvore para o inverno Quanto à rega, é necessário reduzir um pouco, tá galera, a quantidade, para não encharcar e não haver o apodrecimento de raízes Claro, nessa época do ano, a nossa planta é crucial, a umidade, a rega, ela precisa sim de água mas com a quantidade bem mais reduzida nesse período, pois sua absorção é bem menor Um ponto importante galera, é a proteção contra o frio, você aí de clima mais frio, é legal que você coloque seu material, seu bonsai dentro de casa ou até mesmo em uma estufa para proteger das geadas, tá galera? Quando baixa muito a temperatura, é bom que tire desse ambiente externo E outra coisa também, fazer ali uma leve cobertura, tá? No substrato para proteger do congelamento das raízes Então isso aqui também é um ponto bem importante para você aí de clima mais frio E o que não pode fazer? Galera, uma das coisas que jamais você pode fazer no outono são as podas radicais, evite podas mais drásticas nesse período Tá galera? Pois é uma época que a planta está ali se preparando para o inverno Tá bom? Então ela não está assim apta a algo muito drástico E é justamente nesse período do outono que ela está se preparando para o inverno Uma outra dúvida que a galera muito pergunta é quanto ao transplante Tiago, pode transplantar no outono? Pode transplantar no inverno? Galera, esse período mais frio não é bom fazer transplante, tá? Nada de poda de raízes Pois as raízes estão se preparando para entrar em dormência para esse período frio que está chegando Então não é legal, não é recomendável fazer transplante nessa época E o ideal seria fazer o transplante na primavera, tá galera? Primavera, melhor época assim para transplantar os seus bonsaios E quanto à adubação, nada de adubação excessiva, tá galera? Isso aí pode causar um estresse na planta Pois ela está se preparando realmente para a dormência É um período mais frio que está chegando Então o excesso de adubo pode causar um estresse E também galera, não será absorvido da melhor forma Na verdade você vai ter até perda de adubo Tá bom? Então a adubaçãozinha ali bem mais controlada Um outro ponto importante é a exposição do nosso bonsai É a temperaturas extremas, tá galera? Ela está no ambiente externo, está ali muito frio Eu jogo para dentro, que é o que eu recomendei para vocês aí no começo, né? Aí fica naquele choque térmico, né? Está ali um ambientezinho um pouco mais quente De repente eu jogo lá no mais frio Então o legal é nesse período colocar em um local Que tenha uma temperatura equilibrada, tá? Que não auxilie tanto para não causar esse estresse em nosso bonsai E claro, né galera? Evitar o excesso de água, tá? O excesso de água no outono Pode causar sim um apodrecimento de raízes No outono o solo retém mais umidade, galera Devido a baixa temperatura E o menor crescimento da planta Então não vai absorver tanta água Então é bom evitar esse excesso Para não acontecer o apodrecimento de raízes E claro, né galera? Seguindo essas orientações Você vai estar preparando o seu bonsai para o inverno, certo? E dessa forma terá um bom crescimento e desenvolvimento Nas próximas estações, tá bom? Se ficou alguma dúvida, deixe aqui o seu comentário Que eu estarei respondendo E te ajudando da melhor forma possível Meu muito obrigado a você que ficou até aqui Forte abraço, quem todos com Deus E até mais!